Tem que ir pra uma máquina novinha, você tá bem acabada, né? A Terezinha tinha me dito onde ligava isso, meu Deus. Onde que liga essa máquina? Quer vir? Quer vir? Quer vir, meu brodagem! Rapaz, tô precisando aí de um favor teu, cara. Bagulho é sério, assim. Será que rola? Deu começar a lavar as minhas roupas? É impossível! O que é isso? Mas é uma questão de urgência. Não, 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 não tem jeito lá, cara. Eu tô com todos os meus uniformes sujos. Sabe o seu Flores? O chefe lá da agência de vigia. O que é que tem, seu Flores? O seu Flores, ele é tão chato, ele é tão chato que quando a gente vai entrar, ele cheira o nosso vácuo pra ver se a gente tá fedendo antes de entrar no trabalho. Esse seu Flores, ele é assim, né? Ele trança com as duas mãos na parede, esse seu Flores. Olha, eu não sei, mas já que você falou nisso, tem uma coisa que é muito estranha. Você sabe que toda vez que eu vou entrar, eu percebo que ele me cheira mais do que os outros? Olha, rapaz, eu não tô querendo saber como é da tua intimidade com o seu Flores, não. Dá licença. É que a minha questão, ela é um pouco pior, entendeu? É porque eu tô correndo o risco de ir em cana, rapaz. A mãe dos meus filhos, ela fala, é por causa de pensão, entendeu? Eu tô precisando muito usar essa máquina, quebra essa pra mim. Não vai ter como, cara. Eu vou fazer o seguinte, então. Trata entre nós dois. Se você deixar eu lavar a roupa antes, eu te dou um amendoim. Você é muito buchinho, mas você fala, fala e vem me oferecer um amendoim. Isso não tem vergonha, não sei se o cara, não. Eu tô duro, rapaz, eu tô liso, é a única coisa que eu tenho. Ai, tá bom, lá, cara. Mas vamos fazer o seguinte, gente, a gente vai fazer um acordo. Você pega só as suas coisas mais urgentes e pode pôr pra bater junto. Demorou as mais urgentes? É isso aqui que é das crianças. Deixa eu lavar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser coisa rápida, rapaz. Mas olha, só bota com cuidado, que a dona Jô falou mil coisas. Não, bota com cuidado, isso aqui é tranquilo. Se você insistir, eu escorrega o negócio na tua mão do mesmo jeito. Você fica tranquilo, pode brincar, dormir, botar aqui o travesseiro. Olha, cara, tem muita roupa aí, cara, bota devagar. Nada, vai. A dona Jô falou que essa máquina era sensível, não faz isso. Aqui é tranquilo. Aqui dá e sobra, entendeu? Com essa roupa que eu coloquei aqui, daqui a pouco. Você botou muita coisa aí dentro. Nada, rapaz, deixa eu explicar aqui, ó. Foi, tá suado, suadão. Essa aqui, Jéssica, linda, olha que cor maravilhosa. Mãe, isso aí é roupa de ginástica. Ai, meu pai. E essa aqui, ó. Essa dá e pinica. Pinica? Ah, não. Ai, meu Deus. Aqui, esse shortinho, olha que fofo. Micro, eu não uso roupas curtas. Sei. Ok, Jéssica, fica na sua, tá, meu amor? Porque até roupa de bebê periga ficar grande em você. Ô, mãe, eu não posso ir com essa roupa fedoreanta mofada que tá no acervo do Mold Show, ó. Não, não. Desde a temporada passada. Nada disso, Jéssica. Eu lavei toda essa roupa, ela está cheirosinha aqui, tá? Esse date, ele vai mudar a minha vida pra sempre, cara. Me ajuda. Ai, meu Deus do céu, Jéssica. Eu tenho que sair com o Val Dixon. Val Dixon? É, é o nome dele, ué. É o nome de príncipe. Ai, meu Deus. Ai. Papai do céu. Jesus me acorda. Jéssica, será que foi minha máquina que explodiu? Eu acho que pelo nome do episódio, foi tua máquina, sim. Ai, meu Deus. Fala isso, pelo amor de Deus. Ai, meu carneta. Comadre! 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 Comadre, é a máquina. Ai, explodiu, tete. Ai, meu carneta, não se fala uma máquina que nós fazíamos antigamente, não. Que a manica antigamente ia se trifugar, que ela vinha se trifugando. Tinha teléia, tinha cercado, que era com uma barata. É igual a garota novinha. As garotas novinhas hoje não aguentam um tranco, não pegam a dor macho, não fez Jéssica. Chega, pelo amor de Deus, eu vou ter uma coisa aqui, meu pai. Eu falei pro que é vinho, que é a máquina científica, que eu não podia botar... Ai, meu carneta. Ai, minhas 40 parcelas. Eu só paguei duas, meu pai. Eu só paguei duas. Ai, meu Deus. Acabou que eu não falei minha fala, entendeu? O palco rodou e comeram meu texto. Ah, olha. Multishow, vamos ver isso, vamos resolver isso, cara. Olha isso. Olha a babuça. Eu vizei, ela caiu. Eu vizei que ele tá certo. Olha a babuça, eu tô falando que eu vim aqui. A roupa das minhas crianças, pelo amor de Deus. Olha a confusão, Kevin. Ninguém pode imaginar que eu enfiei essa roupa nessas máquinas. Você vai falar isso pra mim? A dona Ju vai querer me matar. A dona Ju aí, com essa máquina aí, cheia de parcelamento, cheia de prestação, gente. Eu não sei, olha só o que a gente vai ter que fazer. É o seguinte, você não vai falar pra ninguém que a gente fez esse trato. É isso. Eu não falo e você não fala. Exatamente. Que ideia maravilhosa, meu querido. Exatamente. Pra todo efeito, eu não estava aqui com você, tá bom? Tá, é isso. Valeu. Não, mas peraí, você vai me deixar aqui sozinho? Não, não, sozinho não. Você não está com Deus. E quem está com Deus nunca está só. Isso não foi do show. Valeu, irmão. Até mais. A dona Ju vai me matar. Kevin, Kevin, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu com a minha máquina? Ah, eu não sei, dona Ju. Eu botei as coisas tudo certinho, do jeito que a senhora falou aí dentro, e aconteceu isso. Aconteceu isso, assim, do nada. Que é boa, do nada. Do nada. Como assim, do nada, do nada? É, gente, do nada, do nada, do nadinha, eu não tive tanto cuidado, eu mal apertei esse botão direito aí e explodiu. Atenção, chegou a achar tudo, hein? Ai, isso, meu Deus do céu. Meu Deus, que absurdo. Que bagunça é essa, rapaz? O que você fez com a máquina? Quietinho, quietinho. Olha, sinto muito, mas não vai dar pra lavar roupa nenhuma aqui dos seus filhos, tá? Ah, não, não fala uma coisa dessa, dona. Me segura, eu tô mal. Não, não, gente, eu fico pensando nas minhas fris gêmeas. Eu fico pensando em toda a minha situação pior. Ah, eu fico pensando em dona Jo, tadinha. Qual que é essa máquina? Essa máquina é tão frágil, tão parcelada, gente. É, tão cara de pau. Oi? Não, nada, dona Jo. Dona Jo, essa máquina não é nova? Será que ela não tá na garantia? E desde quando o produto de segunda mão tem garantia, gente? Ô, meu Deus do céu, é segunda mão e ainda é parcelada? Vai que cola tá lascada, minha. Ah, tchêia! Ô, ê, parou! Não existe problema nessa vida que a gente não resolve esse problema. Eu já tenho a solução. Quer vir? Chega aí. Claro, o que eu posso fazer pra estudar? Tá bom. Tira a roupa. Tira a roupa? Ô, dona Jo. Tira a roupa. Tira aí, Terezinha. Fica pelado. Dona Jo. A minha comandia precisa de levantar o astral dela. Não fica o coração da minha comandia. Tá dilacemado. 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 Dona Jo. A que hora? Minha roupinha.